Salve, ó Maria, Salve, ó Maria, Que o povo te chama com fé, Maria, obrigada é, Que o povo te chama com fé, Maria de Nazaré. Nesse quinto mistério, vamos todos nós rezar junto em uma só voz. Nesse quinto mistério, os outros contemplamos a perda e o encontro do Menino Jesus no tempo. Acabando os dias da festa, quando voltavam, ficou o Menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais conversassem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andavam no caminho de um dia, e buscaram entre os parentes e conheci-lo, mas não o encontraram. Voltaram a Jerusalém à procura dele. Três dias depois, acharam um templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os entornando-nos. Jesus, a irmãos e a irmãs do céu, santificado seja o vosso nome, venha a voz do vosso reino. Deus, a irmãs do céu, venha a feita a vossa vontade, venha a verra como no céu, como por nós de cada dia do Deus, venha a guardar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles te ofendidos. Aliás, pregando para nós, Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E a liberação de vós e as mulheres. E a liberação de vós e as mulheres. E a liberação de vós e as mulheres. Santa Maria, amém Deus. Ora aí por nós, pecadores. Olhe na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E a liberação de vós e as mulheres. 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 pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e o Cusco, bendita o Senhor e o Senhor entre as mulheres, bendita o Senhor e o Vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e o Cusco, bendita o Senhor e o Cusco, bendita o Senhor e o Vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e o Cusco, bendita o Senhor e o Cusco, bendita o fruto do Vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e o Cusco, bendita o Senhor e o Vosso reino de Jesus. Bendita o fruto do Vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e o Cusco, bendita o 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 fruto do Vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ave Jesus, perdoai-nos, pelo fogo do inferno, vai alçar mais tanto pelo céu, socorrei principalmente os que mais quiseram da Vossa misericórdia. Glória a Deus, que recorremos a Vossa, ao Vigia e Santo Mãe de Deus, que recorremos a Vossa misericórdia. Glória a Deus, Graças a Deus, que recorremos a Vossa misericórdia. Chama de amor, agora e na hora de nossa morte, amém. Amém. Põe Rainha e Vencedora, três vezes a liberar o chão de Deus. Ó, caia por nós e abençoe a Vossa família, o herdeiro, amém. Infinitas graças do Senhor e o Cusco, que recorremos a Vossa misericórdia da Rainha, pelo benefício que todos os dias recebemos, os não liberais. E pedimos a glória e o prazer em mim. Mais debaixo do Vossa, com Deus amado, para mais nos agradecer, que se adamos para a Sabe Rainha, a Rainha, que recorremos a Vossa misericórdia. Filho do Senhor, despedaço da Vossa salva, a Vossa, que é a Tâmbula, que é dado, que é o Gêbora. A Vossa, que é o Senhor, 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 dizembarada nossa. E estes ordem misericórdiosos a nós vamos arrujir, hoje este tempo, o Gêbora Jesus, que nos ajudem, que é acida, que é a onun, que é a nossa Santa Maria, para ele. É a Ipola, Santa Maria de Deus, e a точно, dignidade de Cristo. Amém. Para a linha de Nossa Senhora. Senhor, bendi piedade de nós, Senhor, bendi piedade de nós, Cristo, bendi piedade de nós, Cristo, bendi piedade de nós, Senhor, bendi piedade de nós, Senhor, bendi piedade de nós, Jesus Cristo ouvi-nos, Jesus Cristo ouvi-nos, Jesus Cristo atende-nos, Jesus Cristo atende-nos, Deus foi nos céus, bendi piedade de nós, Deus foi nos céus, bendi piedade de nós, Deus Filho é de todo mundo, em liberdade de nós, Deus Espírito Santo, em liberdade de nós. Deus Espírito Santo, em liberdade de nós, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, em liberdade de nós, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, em liberdade de nós. Santa Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, rogai por nós, Santa Virgem das Virgens, rogai por nós, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, 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 rogai por nós. Rogai por nós Rogai, rogai por nós Virgem do bendíssimo Rogai por nós Virgem venerável Rogai por nós Virgem louvável Rogai por nós Rogai, rogai por nós Virgem poderosa Rogai por nós Virgem venerável Rogai por nós Virgem fiel Rogai por nós Rogai, rogai por nós Espelho de justiça Rogai, rogai por nós Sente de sabedoria Rogai, rogai por nós Graça de nossa alegria Rogai, rogai por nós Rogai, rogai por nós Graça o Espírito atual Rogai, rogai por nós Graça o glorífico Rogai, rogai por nós Muitas alegria Rogai, rogai por nós Rogai, rogai por nós Força mística Rogai, rogai por nós Rogai, rogai por nós Rogai, rogai por nós Graça de ouro Rogai, rogai por nós A cada aliança Rogai, rogai por nós Volta do céu Rogai, rogai por nós Rogai, rogai por nós Estrela da manhã Rogai, rogai por nós Saúde dos enfermos Rogai, rogai por nós Cujos pecadores Rogai, rogai por nós Rogai, rogai por nós A segunda aliança Surgura dos aflitos Surgura dos aflitos Rogai, rogai por nós A cilho dos cestantes Rogai, rogai por nós A linha dos patriarcas Rogai, rogai por nós Rogai, rogai por nós A linha dos sopetas Rogai, rogai por nós A linha dos apóstolos, socai por nós, a linha dos partidos, socai por nós, socai por nós. A linha dos confessores, socai por nós, a linha das virgens, socai por nós. A linha dos santos, socai por nós, socai por nós, a linha dos santos, socai por nós, a linha dos santíssimos rosários, socai por nós. Socai por nós, socai por nós, a linha da família, socai por nós, a linha da paz, socai por nós, a linha dos homens, socai por nós. Socai por nós, socai por nós, a linha dos santos, socai por nós, a linha dos santos, socai por nós. Amém. 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 Vamos nos consagrar, Maria, vamos entregar nossas vidas, vamos cantar muita alegria. Amém. 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 O teu corpo, o teu som, o teu coração Consagra os teus olhos, teus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, te desejo, teus ouvidos, minha voz é bênção E com a graça é o mar Vá lá e me defender, confio em nossa verdade, vossa amém Vá lá e me defender, confio em nossa verdade, vossa amém Ainda do coração alegre, somos todos nós convidados A fazer a nossa oferta, tudo que somos, tudo que somos Mãe e Rainha, Senhoras três vezes adivinável Mãe do Salvador e Nossa Mãe Com o texto na mão, é o texto na mão E gringamos com alegria ao teu santuário Tudo que somos e temos Te oferecemos como dons para o capital de graças Te oferecemos como dons para o capital de graças Inspira nossos gestos Inspira nossos gestos Atitudes e palavras E o jeito certo serve e amar Mãe do Rosário Mãe do Rosário Cuida de todas as nossas necessidades Cuida de todas as nossas necessidades A nós A nós Homens do Deus Ajuda-nos a conduzir nossas famílias Com amor a Cristo e a Igreja Com amor a Cristo e a Igreja Acolhe-nos Transforma-nos Transforma-nos E refia-nos E refia-nos Como teus missionários Amém Vamos só ter um pouquinho de paciência Que agora nós vamos ter os nossos avises Vamos Boa noite Boa noite Boa noite Sou padre miago Vira do paroquial Paroquia Santa Joana da Arca Um caminho lindo Prazer estar aqui com vocês Na primeira edição da edição Que zapouro tantos homens A uma só voz Invotando Maria Santíssima Diz-se Nossa Boa no Céu, ouvindo vocês a ficarmos de pé. Neste momento, pedimos a bênção de Deus, o Vitorioso, pelas mãos de Maria, Mãe, Carinha e Vencedora, três vezes adivinada. O Senhor esteja convosco. Ele está convosco de nós. Por intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, nossa intercessora, nossa demorada, nossa Mãe do Céu, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Viva o Deus dos homens. Viva o Deus do Céu. Diz-se que o Senhor é Deus com nossas vidas e de paz, e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Viva o Deus do Céu. Graças a Deus. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL